Fala galera, tudo bem? Eu me chamo Thiago e vou falar um pouco aqui sobre a minha experiência com o Buscando a Meta. Tem aproximadamente uns dois anos que eu recebi a indicação de um amigo para fazer o curso do Rafael e do Gustavo e aprender melhor a operacionalizar na bolsa. Eu tinha esse desejo, não achava nenhum outro curso que atendesse as minhas necessidades ou que sanasse as minhas dúvidas realmente de como operacionalizar na bolsa. E foi por meio do Buscando a Meta que eu encontrei, com base então na metodologia que eles utilizam, nas aulas deles ali, né? Todo o processo das aulas foi muito bom, vale muito a pena, eles tiram as dúvidas, eles mostram exemplos práticos, a gente tem toda uma didática e uma metodologia assim que valem a pena. E foi com base nessa didática e metodologia que eu ganhei confiança e com os auxílios, claro, do Rafael e do Gustavo para operar na bolsa, seja contratos, mini-contratos, índice e dólar, sejam ações e até mesmo opções. Eu aprendi muito com eles, hoje eu opero com muito mais confiança e segurança no que eu estou fazendo, tá? Graças ao Rafael e ao Gustavo e todos os ensinamentos que eles nos passam. Desejo aí bom curso para vocês, que vocês aproveitem e curtam bastante, porque vale muito a pena. Obrigado. Obrigado.